Fala povo do Youtube, tudo bem com vocês? Então galera, hoje Nós vamos dar uma geral aqui Tirar esse monte de rúcula feia Estão a esses coentros aqui Eles ficaram com a bomba desligada Quando a mulher viajou Aí morreram tudo, voltaram a vida, mas voltaram feio Então o que a gente vai fazer? Vou dar uma geral aqui Aqui hoje Ainda consegui vender até bastante Vendi mais de uns Cem, cento e poucos coentros daqui Nós vamos descartar esse coentro O enraizamento do danado ainda está perfeito Mas o sistema folhear deles está horrível Então ninguém come raiz de coentro, né galera? Tem que descartar, não tem jeito Então eu vou fazer esse vídeo aqui em duas partes Vou lançar uma logo agora E vou acompanhando aí o desenvolvimento Vou ter que dar uma geral nessa caixa também Admito que está meio abandonado porque Olha, falei que ia botar os coelhinhos aqui Esse é o machinho Já começou a aparecer um já Esse safado Nem ia mostrar agora, mas apareceu no vídeo e vou mostrar Tem que dar uma geral ali Dar uma limpada aqui por baixo também Então hoje o dia vai ser de faxina Vamos ver se a gente consegue fazer tudo até o final do dia Está vendo? O sistema radicular está muito top desses coentros, cara Muito top mesmo Dá uma pena, né? Esse daqui já começou a botar semente Então a gente Tem que dar um fim urgente Daqui a pouco começa a juntar a abelha E vira uma bagaceira Está até juntando Um cebolinha Parece que agora está indo O cebolinha Pega aquele pé de amora também Pegar o facão e dar uma geral nele Enfim, hoje é Faxinar mesmo Tem que lavar a caixa Aí Eu tirei o pano aqui para gravar Caiu dentro da solução Por que, galera? A gente já está com o muda pronto Vou mostrar para vocês Eu quero deixar o sistema igual a esse aqui, ó Redondinho Está tudo cheio Só está faltando onde a gente está vendendo Essa bancada Depois a gente passa para aquela bancada do canto lá Que eu faço Já está quase pronto Já está pronto, na verdade, né? Então Essa muda a gente replantou toda ontem, ó Azariel Estão top Muito top É Eu Para quem já viu o vídeo lá Da Da O vídeo de ontem Você vê que as mudas já mudaram a coloração Porque eu bati o folhear nelas Já estão Outro nível Digamos assim É Eu vou molhar essas mudas agora também Porque daqui a pouco elas começam a esturricar Calo forte Então vamos aproveitar, né, galera Para ajeitar logo A magueira está dobrada aqui, ó Opa Deixa eu pegar aqui, ó A bomba E aí, galera Eu não quero fazer um vídeo só Porque Eu não quero mais Editar, né? Quero mostrar como é que é de verdade Aqui Eu não quero fazer mais edição nos vídeos Só que com uma mão só fica difícil, né? Deixa eu dar um pause aqui Aí, ó Então, tá vendo? Os coentros já estão na hora de replantar Já está na hora Dar uma olhadinha aqui Porque Não quero perder essas mudas também Então, hoje a gente vai dar uma geral lá Naquele lado lá Enquanto eu vou molhando Eu vou conversando com vocês A gente dá uma geral do lado de lá Dar uma limpada Arranca aquele pé de amora Vai dar um carinho, né? Joga as plantas para os coelhos E... É isso A meta de hoje é limpar lá Dar uma geral O sistema aqui já está filé Eu quero Manter esse padrão aí A partir de agora Já está todo mundo liberado Já da quarentena Então A meta de hoje é Limpar lá Porque amanhã E a gente vai começar a trabalhar Por metas também, galera Porque É complicado, né? Então a meta de hoje é Mexer lá do lado de lá A meta de amanhã vai ser Iniciar a montagem, né? E vocês vão acompanhando o vídeo aí Porque É importante também Esse acompanhamento Deixar o like Compartilhar Muito importante para mim, galera É isso Depois eu mostro para vocês Do lado de lá Como que vai ficar E se eu consigo Dar uma capinada Lá logo também Olha Deixar mais bonitinho Fui E aí